E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, agora estamos aqui no estande da Calloy Um lançamento bem legal da Calloy para este ano É a nova Calloy Explore Air Sport Para a galera que quer uma bike para rodar na cidade Uma bike para fazer um pedal mais tranquilo Uma bike super show galera Uma baita bike com preço muito top Então vamos lá, roda a vinheta e vamos mostrar essa bike para vocês Então pessoal, está aqui a Calloy Explore Air Sport É uma bike que eu achei muito legal devido ao custo-benefício Ela é uma bike com 21 marchas com sistema Tourney da Shimano Então sisteminha da Shimano Tourney Com excelente custo-benefício Inclusive pede vela Shimano e tal Valor, Herbert, que valor que tem a Calloy Explore Air Sport? R$ 1.799 é o valor que a Calloy disponibilizou nessa bike Então esse é o preço final para o consumidor final Então aqui a gente tem alguns detalhes dessa bike Que eu creio hoje deixa ela com o melhor custo-benefício dessa linha do setor Então vamos lá, suspensão com trava Uma bike de R$ 1.799 Já com trava, a suspensão da Zoom Uma suspensãozinha bem legal É trava em baixo Mas já tem um sistema de trava E o detalhe mais interessante dessa bike com esse valor é o freio Shimano Hidráulico MT200 Então ela é uma bicicleta com 21 marchas Para um valor de R$ 1.799 Com sistema de freio hidráulico Com suspensão com trava 21 marchas todo Shimano Então uma bike bem legal pessoal Com excelente custo-benefício Então esse é mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Não se esqueça de se inscrever Valeu, falou e até mais!